Depois de mais de 20 anos na geladeira, 22 para ser mais exato, o projeto que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos voltou a ser discutido com mais ênfase no Congresso Nacional. O tema é polêmico e divide opiniões. Há quem seja contra e outras pessoas a favor. Atualmente, quem tem menos de 18 anos não pode ser preso. A punição máxima é a internação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. A mudança prevê justamente que menores possam ir para a cadeia comum. Mas, ao que tudo indica, mesmo que a redução da maioridade penal vire um projeto de lei, deve levar algum tempo. Isso porque muitas sessões ainda devem ser realizadas para discutir o assunto, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Tem um caminho ainda longo a ser percorrido de muitos debates dentro de duas casas do Congresso que têm pensamentos diferenciados. O presidente da Comissão de Direitos Humanos destaca outros pontos que devem ser levados em conta para a concretização da redução da maioridade penal. A atual situação do sistema prisional brasileiro falido e a demanda de menores infratores em todo o Brasil são quase 100 mil. Está permeado pelo controle de facções criminosas, está superlotado, desorganizado e sucateado. Então, eu imagino que será um problema muito grande para o nosso país fazer esse processo de transição, principalmente se a gente considerar o compromisso que a classe política e os gestores atualmente têm com a questão do sistema prisional. Obrigado. Obrigado.